Aliás, eu queria fazer uma pergunta para você, Taiguara. Você vota em quem, Silvio? Silvio Santos? Olha só, Taiguara, você fez, você participou na Casa dos Artistas, adorei sua participação, mas eu queria que você comentasse exatamente isso, porque no Big Brother existe uma militância muito ferrenha que se diz ser a favor dos negros. E quando tinha o Lucas precisando, todo mundo apontou o dedo, eu quero saber de você, um pouco mais sério agora, eu queria saber de você, o que você acha dessa militância exacerbada dentro da casa? Só um parênteses, eu quando estava na Casa dos Artistas, teve uma berlinda lá, a gente chamava de berlinda, eu fui na primeira, alguém apareceu com um lápis de olho, o que eu faço? Peguei um papelzinho que tinha o símbolo da casa e fui escrevendo. Tudo que era de questões de negritude em São Paulo, principalmente, alguns no Brasil, mas mais daqui. Associação de Samba, Escola de Samba de São Paulo, e fui colocando irracionais. As lutas. De todos, daí na hora, Silvio, eu queria mandar um salve aqui. Dez minutos. E antes eu falei, bom, Silvio, eu queria primeiramente te agradecer por dentro desse número de artistas, eu ser o único negro. Isso foi em 2000, gente. Sim. E também lamentar, nesse tanto de artistas, eu ser o único negro. E falei uns dez minutos. É verdade. Não saí nesse dia. Na próxima, eu fui com o Frota, porque o Supla me armou lá. Frotinha. Era o que bateu o Silvio. Não, não, não vai falar nada, porque semana passada você falou, vieram várias pessoas de cor aqui na frente. Silvio já foi cancelado. Só que ninguém mencionou, não foi pro vídeo. Você vê que é uma coisa que há 20 anos me fechava portas. Muitas portas eu tive fechado. Por estar nessa questão, hoje vai te fechar se você não se posicionar. Sim. E lá dentro, eu acho que eles estão sendo infelizes. Perderam a mão. Perderam a mão. Então, mas ó, o Nego Di não milita, porque ele é escrachado, é dessa coisa da escrutidão, lá do Sul, nada novo sobre o Nego Di. A Carol, ela não milita tanto em fala, mas o posicionamento, as músicas, as letras. O Projota também, pelas músicas, pela questão, e daí entra a questão de colorismo, que o Projota é mais claro, filho de mãe branca, toda a situação. E a Lumena, que pra mim seria o exemplo da questão de militância. Você é uma mulher negra, baiana, LGBT, DJ de pancadão, mestre em psicologia. É a que mais perdeu a mão. Ela tá usando nos momentos errados. E os dedos, né? Ela vem com o dedo. A palestra, né? A palestra. Só que a linguagem que ela usa, tudo. É militando fora de hora, no lugar errado, da forma errada. E o Fiuk é tipo, ela ama. Tá entendendo? E o Lucas, um moleque preto ali, que teria uma representatividade com ela, porque te torna mais igual em questões... É também o que te difere. No caso dela, é muita semelhança em questão do Fiuk, do Lucas. Mas ela conseguiu ter... Você não acha... Pô, você, puta, eu conheço você há muito tempo aí de... E você é um cara que foi militante, tem vários aqui, se a gente... Sim. Pode colocar vários, porque eu já sou mais velho também, a gente conhece. Mas você não acha que, por exemplo, esses caras, eu vejo muito de militância, mesmo LGBT e tal, dessas minorias que a gente fala, eu vejo sempre os caras usando isso em benefício próprio, benefício pessoal. Não é a causa. A gente sabe onde tá a causa, onde tá o negócio, onde o cara lutou, onde o cara começou, onde... Mesmo LGBT, se você pegar a turma da antiga, que ia lá, que tira o negócio... Esses caras, hoje em dia, eles pegam pra eles pra benefício próprio. E eu acho que isso é que a gente fala, porra, bicho, não tá certo... Invalido um pouco. Invalido. Você fala, pô, isso aí não tá certo o que o cara tá falando. Você sente isso também? Então, o que você falou é, eu acho, questão rede social hoje, Emílio. É rede social, né? Que flama, porque eu cheguei aí a viajar Estado. Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos, fiz duas faculdades lá, e daí eu frequentava reuniões do povo, mesmo não tendo aquela... Como era antes, de Black Panther, quando eu morei em Nova Iorque. Porque eu morei em Nebraska, me formei em Nebraska, tinha Ku Klux Klan lá. Só o White Caucasians. É muito segregado. Só o White Caucasians. De vez em quando eu ia pra Omaha, que eu tava em Lincoln. Ia pra Omaha, conseguia ter uma igreja ou outra, e eu... E aleluia, um batista. Mas era raro também, lá é luteranismo, protestanismo, assim, ferrenho. Já cheguei a ver cruz pegando fogo. E Nova Iorque é outra coisa. Fui pra lá, reuniões Black Panther, uma outra dimensão. Tem o teatro negro, é outra faculdade negra. Voltei pro Brasil. Nunca chega aqui... Então, voltando. Não tinha rede social. Não tinha rede social. Então era raiz. Roots. O cara não tá tendo palanque. Tem identidade. Não é pra se mostrar bonito, né? Agora ficou muito tênue essa linha de que você tá falando. É aquela militância de internet. Porque tem militância que é só internet. E a Lida Lumena, lá dentro, infelizmente, eu acho uma pena. Ela tá mostrando uma militância seletiva. A Carol, porra, ela é mãe. Tinha como ela olhar o Lucas e falar assim. Você vai limpar o mundo de todo mundo. Vira a cara pra lá, seu merda. Vira. E ele foi malandro, tipo, ele... E você vê, o Lucas traz o arquétipo do pretinho. Ele é pequeno, mais magro. Da comunidade. Comunidade, periferia, tal. Toda a questão. Se fosse comigo, eles já não tinham feito isso. É, porque tem uma importância. Só o arquétipo que eu represento. E falando desse teu arquétipo. Só o arquétipo que eu represento. Pode crer. O Lucas me baixar a cabeça. Quando que eu ia baixar a cabeça? Mesmo que eu não falasse. Eles não iam, não ia caber. Eu sentado no chão. Ela, vira pra lá, não me olha. Foi mais ou menos o que o Bill fez. Olha o tamanho daquele... Ele tem um arquétipo tal e representou um outro. Daí, pum, tchau. Só nessas linhas do... Desculpa. Posso... Então, um pouco mais sobre esse arquétipo. Explorando outra faceta desse arquétipo. Você é o... É o homem. Você fala assim mesmo? Você fala assim mesmo? Ele é mini Dória. Mini Dória. Ele é filho do Dória. Eu trabalhei com o Dória. Não assumiu. Trabalhei de futebol social do governo. Candidato, hein? Estava lá na festa. Um grande quadro, um grande quadro importante. Não. Taiguara estava no quarto com o Dória. Aquele quarto não estava. Ele que filmou. Eu que filmei. Foi eu que filmei, gente. Não é fake. Parabéns, Taiguara. Você é Rosado, importante quadro da negritude, do movimento negro. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte. Sobre esse arquétipo que você está falando. Você também projeta ser um homem alto, forte, com a voz grave e tal. Sobre o Fiuk. Na mesma medida que os integrantes negros lá estão ali para afirmar a sua negritude, defender suas causas. Você acha que o Fiuk, com a importância que ele tem, com a fama que ele tem, está causando um retrocesso, talvez, na imagem do homem e da masculinidade como todos? Hétero, cisgênero. Isso. Meio ground, meio ground, meio tudo. Meio hippie. Não sei se está causando um retrocesso, mas ele desapontou o povo. Então. Sem dúvida. Ele fez aula. O Fiuk fez aula aqui fora. Foi preparado. Com umas mulheres negras que ensinam, falam do africanismo, mulherismo, racismo, feminismo, blá blá. Ele entrou lá todo numa construção por causa das aulas e misturando as ideias. Misturando os assuntos. Teve uma hora, não estou aqui falar mal dele, mas o cara se confunde. Teve uma hora e ele falou, pô, tem uma foto que eu vi do patriarcado com um europeu de frente, falando de um livro, eu não lembro o nome ele falando. E também não lembro qual o quadro. Não lembro que é o europeu. Está um europeu, a mulher atrás, sabe aquela, e os escravos lá. O povo tipo, caralho, blá blá. E encontraram essas professoras e caíram matando nas mulheres. Pô, você foi dar aula para o Fiuk e falou, eu sou professora. Foi meio que um preparo que ele teve, mais ou menos. Só que quem que prepara em nove aulas? Quem que faz um coaching? Não, ainda mais ele do lugar dele para falar do outro. Não é, você sabe que acontece. Personagem engoliu o que eu acho. Ele chegou, a mulher falou, não, então, gente, só revendo. Aquela foto que o Fiuk mencionou, não é de livro. Eu mostro aquela foto num dos meus cursos, eu apresento. Só que ele misturou a ideia dessa foto com a da outra. Tanto é que ele falava, eu não lembro qual o livro. Ele misturou os dois. E foi se perdendo e chegar para a Carlinha, olha, você é uma mulher branca. Nossa, sim. Fique no seu lugar, tal, 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 sabe? Daí uma hora a Camila falou, ah, todos dele, todas. É isso. Ele está meio, não, tudo bem, não estou questionando isso. Ele está noiado. Ele foi para o Machu Picchu e nunca mais voltou. Alguém fala, ele chora. Daí ele foi, pô, eu não consigo matar uma mosca. De repente mostra ele. Os caras liberam os beck lá no confessor. Então não é o Fiuk mostrando esse lado, só que daí, não, eu acho que eu já ensinou. Mas ele nunca mais voltou. Não é, não. Daí o Fiuk, de repente olhando para mim, você acha que alguém acreditou se dando de louca? Se dando de louca? Tipo, sabe aquela coisa do Narciso, só que de um outro lugar? Diferente do Hater, né, Marcos Hater, é isso? É. Ah, ele vinha no pescoço, eu te amo! É outro tipo de Narciso. O Fiuk é aquele que, ah lá, mas na tua casa, mano, uma hora vai vir no pescoço, tio. Desculpa, Emílio, eu te cortei. Sim. Não, então, mas você acha que isso aí diminui a importância da luta, né? Da luta de quem realmente... De qualquer causa, você diz. É, porque a causa, ela fica... E quem está assistindo também fica meio perdido ali. Fica meio perdido, mas é justamente o que você falou, porque o cara, ele quer se mostrar, ele quer aparentar, se apropriar, ser uma coisa que ele não quer. Sim, então ele quer usar um... Tanto a Lumena falando para o Lucas, eu não vou ser palanque para zumbi, porque fulana fez, quem que é o nome? Quem que aparece o nome? Zumbi. Quem que é o nome da faculdade? Zumbi. Ela viajando assim, invalidando uma coisa potente, como o zumbi do Palmares, para falar da questão dela colocando. E ela fez isso na eliminação, não sei, você viu na reunião de condomínio? Na hora da questão com a Carlinha, é uma mulher, um fenótipo, eu não lembro, ela usando branca e Carol com o fenótipo de mulher negra, e eu falei, o que é isso? Ali sim é pegar um palanque e usar no lugar errado, na hora errada, tanto é que a namorada dela está tipo, meu, não vem me cobrar. Eu não sei, eu não tenho o que fazer. E você vê, uma pena é, ela enquanto mulher negra, Lumena e Carol enquanto mulher negra de potência, as redes sociais delas estão abandonadas. O povo não está dando conta, não sabe o que fazer. O Projota que está altamente queimado, as redes continuam sendo alimentadas. Videozinho já feito, sabe, fazem uma vista próxima e estão bombando. Agora a mulher dele se manifestou porque estava ameaçando o filho, aquelas coisas, ódio de internet. Não, ameaçando o filho, um monte de coisa. Racista, bababá. Agora se manifestou, só que é uma pena as meninas, daí volta um lugar de mulher negra também. Está entendendo? Aqui fora, vem de ter esse lugar da solidão da mulher negra. Sim. Se fosse, acredito eu, uma mulher branca, ela não ia ter a rede abandonada. Está entendendo? Mas uma coisa... Ela não teria a rede abandonada. Mesmo ela cagando. A gente pensou da Boca Rosa, que ia sair queimada. Continuaram trabalhando, ela saiu queimada, só que com mais seguidores, ganhando mais dinheiro. É isso aí. As duas ali estão se auto-execlando. E aqui fora, elas estão sozinhas. Quando elas saírem e perdendo seguidores. A Carol já perdeu, você viu, estimado em 5 milhões de trabalho. Então, vamos lá.